Tocorra, tem um escudo aqui, uma montanha Meu Deus, vou morrer pra esse montanha Fudeu, moleque Eu tô dentro do objetivo, porque uma montanha tá me cercando aqui Olá, Marilene Montanha ali de novo, meu Deus Montanha tá ali, deixa o amigo morrer, esse capeta Peguei uma montanha Puta merda, socorro Opa Meu Deus, cara que susto Caiu seco, hein, Frosch Ó, tá aqui seu arrombado Alô, Rakibá Alô, Rakibá Alô, Rakibá O atalho, valeu Caralho, tô dentro, moleque Esperar os caras aqui, véi Mano do céu Olá, Marilene Mano, essa 12 é o bicho, mano Tomo, headshot Que bocão Que bocão Nossa, aqui tinha uma Ashe, véi Eu tava só naquele negócio de dar o clique pra... Nossa, jurado que você ouvi falar, eu tava só naquele negócio de dar o cuma Caralho, juro, véi É um clique, tá ligado Eu vou ficar aqui no banheirinho cagando, só esperando o filha da puta vir Que isso, mano O porco me segurou aqui, o inflet foi... Ah, eu deitei dois lá, mano, deu errado Eu matei dois lá em cima, Luka Tá furando o chão, Luka Vai Ai, minha boca Só tem a Ashe, aquela otária É maconha doido Aquele Bob Skatista, profissional do Brasil Iniciou um movimento pra legalização da maconha No esporte Inceção em 10 segundos É lá mesmo E até a próxima vai falar que BMX não ajuda quando liberar Aí vai falar que bike não pode usar A piada foi boa Ah, nossa, você tá gravando, mano? Tô Bota isso no vídeo, pelo amor de Deus Tu porquê, pô? Mas você não tá ligado, nossa Tá pegando Ah, o cara morreu Tô pronto pra dar dosada no peito de alguém, moleque Só vem Aí, aí, aí É ruim, é ruim, é ruim, é ruim Falei... Ai! Uma front, eu não vi Eu não vi a tempo, mano Eu vi, eu falei Fudeu, moleque Olha a desgraça da front ali, mano Caralho Eu ia falar Essa caveira é mó inútil, mano Ela não marca ninguém Nossa, que carabu O cara tá exportado ali E continua lá ainda Otário Pegar um cara na marreta Pegar um cara na marreta Mateu o cara Peguei dois na marreta Morri Eu peguei dois na marreta Ah, tinha um pulse, mano Puta que pariu, olha Tomei por trás, filho Mas você não é louco? Quem que ser? Não aparece o nome aqui Nossa, agora Não, foi mal, mano Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Perdão Eu tô dando TK no quebra Sim, eu achei que era C Não sei Vou dar TK em todo mundo Vou pedir desculpa O que que eu acho que é esse aqui Que eu tô atirando? Que porra Você tá me varando aí Da casa do caralho Caralho Eu sabia que era você, pô Ah, eu sempre desconfiei Já deu Já deu Filha da puta Já deu, capeta Desgraça Oh, tô 100 de vida agora, caralho Uh, heaven Go, go, go Let's go, man Corredor da Oh, louco Já era burrão, mano Fica de olho aí, pô Pelo amor de Deus Isso aí é arrombado Rouba minha kill Tá vindo aqui, tá vindo aqui Vou pegar ele Puta que pariu Puta que pariu Tá dentro, tá dentro Tá dentro Tá dentro Péu da puta Tá dentro Ah, cadê ele? Nossa Mentira DeFuse tá aqui Tá O que 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 rushou aí tu aí? Foi Ash? Cadê o DeFuse? Tá ali no chão Do lado do janel Não, tá aqui ainda O cara nem clicou, mano Caralho Caralho Que bala, cara Tem mais um aqui Relaxa, relaxa, relaxa Tá lá mesmo, montanha Bora lá Não, não mata ele não Não mata ele não Bora ficar brincando na frente dele Vou comer esse fila da puta Quer me matar, rapá Mas eu vou pra perto Eu vou pra cima Morre, diapo Ah Mano, como que eu caí nessa proche? Ah, eu não sei Mano, eu voltei antes de Antes de cair nessa proche Cadê os caras, véi? What the fuck? Carregando munição Ô, por que que você não falou nada Seu arrombado? Meu, que sarrada, véi Aí, ranqueada, caralho Esse pessoal fica cobrando aí Só vai Caralho, vai de 12, mano Ah, não, vou de 12 também Vamos meter o louco junto Vai ver quem é que tá trolando Só os caras que tem elite na porra do jogo Caralho, cara Aí você foi humilde, hein Só os caras que gastam com o jogo Trollando na porra do bagulho Gasta? Tem que ser, mano Tem que ser humilde, mano Tem que ser humilde, mano Gasta? Não tem que jogar na cara Que ganhou de sitezinhos Relaxa, que a gente pode virar essa porra Ah! Ah, o cara tá ali O cara quis ser humilde, aqui, ó Ah! Essa não vai dar não, né, louco? Eu não estava brincando Pô, então, é... Arranqueada da 12 Arranqueada da 12, pô Tem alguém aqui do meu lado Acho que vai vir mais alguém, não sei Vou pra dentro igual um louco, mano Ah, mas caralho, velho O cara tá dando rage lá, já, ó O cara tá tiltado, mano Mano, onde é que esse cara... Tem um cara aqui embaixo de mim, aqui, ó Peguei Caralho, morre, capeta Que isso, o cara não morre, mano Da onde? Olha o sorriso da Ash, velho Que coisa ruim Essa Ash tava muito miada Ela tava miada pra caralho, mano Tá miada, vai nela que ela vai morrer Ela tava, ela tava miada Ah, não Ela só continuada no... Ô, cara, tua boca aí, tua roubação Eu tô passando a cama que tava miada Caralho, tava com dor de vida Alguém enterra a animadela, ô Porra Por que que eu não tô escutando Esse filha da porra, mano? Caralho O maluco não falou mais nada, mano O que ele falou? Ele não falou nada Ele ficou calado Só mandou a porra do aluno Ai, meu Deus do céu Tem alguém aí, Luca? Eu acho que vai ruxar aqui Se ele ruxar, aí pega Caralho, meu escudo, mano Que porra foi essa? Nem bociques Cuidado atrás aí também Peguei Relaxa, pô Tamo bem Tamo, 0 barra 4, pô Caralho, Luca Não é nesse jogo que você dá aula? Você foi devolver Eu acho que eu não gravei esse começo, não Graças a Deus Se eu tivesse gravado, eu ia colocar no começo E aí Tchau.